Você sabia? O Bahia é um dos cinco clubes da Série A que ainda não anunciou reforços para a temporada de 2024. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo e espero que esse cenário mude o quanto antes que a gente precisa de reforços. Também vou falar sobre outras questões importantes como Rogério Senne ainda na Europa junto com o seu Série A Charles Hembert e também atualizações sobre o Léo Duarte. Isso e mais no vídeo de hoje. Bora aqui e bora para mais um conteúdo aqui no canal. Bahia! 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 Muito no gostei aí, rapaziada. Primeiro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é para a matéria do Correio da Bahia que mostra que o Bahia é um dos poucos times do Campeonato Brasileiro da Série A que ainda não anunciou reforços para a temporada de 2024. E talvez seja um dos que mais precise, né? Tendo em vista a turbulenta temporada de 2023 se livrando da queda só na última rodada. Vamos ver o que diz na matéria aqui. Com Bahia na lista, apenas cinco times da Série A ainda não possuem reforços para 2024. Outros 15 clubes da primeira divisão já anunciaram ou têm acertos bem encaminhados com novos jogadores para a próxima temporada. A primeira janela transferência do Brasil só abre no dia 11 de janeiro, mas isso não quer dizer que o mercado da bola está parado. A maioria das equipes faz suas contratações antes mesmo do período de contratações ter início. Em contrapartida, há alguns times que parecem não ter se movimentado ainda e isso inclui o Bahia. Até aqui o esquadrão não tem atletas anunciados ou mesmo com pré-contrato assinado para a temporada de 2024. Por enquanto, há apenas retornos, como do lateral esquerdo Joana Chaves, que estava emprestado em Independiente Del Valle, ou renovações, como a do goleiro Danilo Fernandes. O tricolor não é o único parado no mercado até aqui. Além do Bahia, outros quatro times da Série A ainda não se acertaram com reforços. Botafogo, Red Bull Bragantino, Criciúma e Vasco. Todos os outros 15 times já estão com as negociações a todo vapor. O Grêmio, por exemplo, já anunciou o volante Dodge e o meio atacante Soteudo, Dupla e Santos. O Flamengo confirmou a chegada do meia Uruguai e Delacruz, do River Plate, enquanto o Palmeiras garantiu o atacante Bruno Rodrigues, que atuou pelo Cruzeiro nas últimas duas temporadas. O São Paulo, por sua vez, já deu as boas-vindas ao volante Luiz Gustavo, que jogou na Copa do Mundo 2014 pelo Brasil. O Atlético-Panais fez os anúncios do zagueiro Matheus Gamarra e o atacante Romeu Benítez. E o Juventude confirmou os atacantes Clayton Lima e Edson Carioca. Há ainda casos de clubes que, apesar de não terem confirmado oficialmente seus novos jogadores, já têm aceitos bem encaminhados. É o que acontece com o Vitória da Bahia, que possui pré-contrato com menos seis jogadores, como o zagueiro colombiano Cristian Zapata e o atacante Eric Castilho. O Queabá fechou com o zagueiro Gabriel e o Fortaleza, com o argentino Alexander Barbosa. Uma situação parecida é vivida pelo Cruzeiro, que já assinou com o atacante Gabriel Verão. Ele chega emprestado pelo Porto de Portugal e a América Mineiro aguarda trâmites burocráticos para confirmar a contratação de Gustavo Scarpa. Há outros nomes conhecidos do futebol brasileiro que já estão fechados com equipes da Série A. Merranielis Bahia vai jogar com o Corinthians, Wagner Love está para a vara do Atlético-Uniense e Renato Augusto vai para o Fluminense. Já o zagueiro Robert e Renato tem acerto encaminhado com o Internacional. Apesar de não ter anunciado ninguém, é fato que o Bahia irá reforçar o elenco. Afinal, alguns nomes deixaram o clube após o fim da Série A. Em meio às ajustes, a diretoria de futebol comandada por Cadu Santoro não renovou os vínculos do goleiro Matheus Claus, zagueiro Raul Gustavo, Lucas Mugni, Vinícius Mingotti. Os quatro tinham contrato até o fim deste ano. Quem também se despediu foi o lateral Camilo Cândido. O uruguaio tinha contrato até julho de 2024, mas recebeu proposta para defender o Cruze Azul do México. E já se apresentou ao novo clube. Como adiantado pelo Correio, o elenco azul, vermelho e branco vai realizar a pré-temporada nas instalações do Manchester City na Inglaterra. A reapresentação está marcada para o dia 6 de janeiro e a viagem à Europa acontece três dias depois. O grupo deve permanecer em Manchester até o dia 21 do mesmo mês, perdendo os dois primeiros jogos do Campeonato Baiano. As partidas contra a GQA e Atlético de Alagoinha serão com o time sub-20 treinado pelo técnico Rogério Ferreira. São essas as atualizações aí do mercado. Todo o futebol brasileiro até agora aproveita até a oportunidade para poder atualizar você, torcida do Tricolã, acerca do que tem acontecido aí de movimentações em todo o Brasil. O Bahia precisa de reforços. A gente torce para que sejam anunciados o quanto antes. Não só por capricho ou por questão de necessidade, mas também por conta da situação da pré-temporada em Manchester. Importante aí já ter nomes que possam ter oportunidade de viajar e começar a preparação para a temporada de 2024 junto com os demais companheiros. Outro destaque, já que a gente está falando de Manchester, é com relação ao Rogério Senne e Charles Hembert. Eles seguem lá na Europa e a galera do FBI se destacou o seguinte, é trabalho e trabalho. Rogério Senne e Charles Hembert da Comissão Técnica do Bahia continuam sua turnê de visitas aos clubes do Grupo City. Ambos estão na Itália e acabaram de assistir o emocionante triunfo do Palermo, recentemente adquirido pelo Grupo City, com gols 97 minutos. A Henrique do Bahia se apresenta daqui a 11 dias para a temporada de 2024 e 3 dias depois embarcam para a Inglaterra para a pré-temporada no CT do Manchester City. Está aí o destaque para o Palermo, ganhou de 3x2 do Cremonese e vem crescendo, evoluindo e buscando acesso. Está aí o destaque do Charles Hembert, diretamente lá de Palermo, na Itália. O time recentemente adquirido, pouco antes de adquirir o Bahia, o Grupo City adquiriu o Palermo. A gente chegou até a discutir sobre isso em algumas oportunidades aqui no canal, mostrar imagens, todo o processo aí com o Fernando Soriano presente lá na Itália e tudo mais. Vamos falar agora sobre o mercado da bola, mercado que está desgastante para o torcedor tricolor, angustiante. Porque muitos nomes que surgem acabam tendo o nome do Bahia ventilado. É o caso de Léo Duarte, a gente trouxe a informação mais cedo em vídeo que o Vitor gravou, que Léo Duarte foi sondado pelo Bahia, segundo a apuração do TNT Sports e também por outras equipes. E surgiram vários times aí no bolo. E nosso querido Rafael Seixas, lá da Rádio Excelsior, que faz um trabalho muito bacana, muito legal, mandar um abraço para ele, que já teve passagem pelo Samar Bahia. Ele trouxe aí, em contato com o empresário do Zagreiro Léo Duarte, ele me confirmou a sondagem do Bahia, porém deixou claro que o Istambul Basak Serri não quer perder o jogador e por isso pediu um valor alto, cerca de 15 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 80 milhões de reais. Istambul Basak Serri, inclusive, que estava sendo aí ventilado para ser o novo clube do Grupo City, do City Football Group, lá na Turquia. Existem aí negociações nesse sentido, existe o interesse do Grupo City, Istambul Basak Serri cogita aí também a possibilidade, isso daí poderia ter algum tipo de relação, mas eu acredito que no momento ainda é muito embrionário, muito precoce, para que a gente já possa falar sobre essa parceria aí entre as equipes. O fato é que o Léo Duarte é bem caro, 80 milhões de euros pelo jogador, sinceramente não faz muito sentido. Se for para poder pagar isso aí, seria interessante trazer uma realidade maior. O Léo Duarte é um bom jogador, passou pela equipe do Flamengo com certo destaque, jogou também no Milan e tudo mais, mas 80 milhões de reais é completamente irreal, mesmo a realidade do Bahia sendo outra hoje, se modificando e o Bahia tendo mais capacidade financeira. O Léo Duarte tem 24 anos de idade e é um jogador promissor, que mostrou seu talento ao longo da sua caminhada. E hoje, como eu disse e reitero, veste a camisa do Istambul Basak Serri, só para corrigir, 27 anos de idade, 24 não. Deixa eu trazer os números recentes aqui do Léo Duarte, só para poder situar você, torcedor do Tricolor. Nessa temporada foram 15 jogos, passada 45 e antes dessa ele fez 33 e 21 jogos respectivamente. No Milan, ele jogou só 9 partidas e antes disso tinha se destacado ali até 2019 na equipe do Flamengo. São os 3 times que ele já defendeu na sua caminhada, na sua jornada do futebol, beleza? Bom gente, é isso, este foi o nosso pontão do Tricolor de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, até a próxima, um beijão no coração. Eu sou mais Bahia, eu sou o Mário Nordeste. E você?